Começooou! Complex versus Spirit. A Complex de Flop, JT, Halzerk, Grimm e ele, a Legião da Massa. Êêêê! E a Spirit de Shiro, Magix, Chopper, Zontix e ele, o Donkey. Êêêê! Sem som. Jogo bom, hein? Sem som. Sem som. 1 e 27? 26? 25? Junto, junto. Vambora, o pessoal tá acordando. O cara do som também tá acordando. Que beleza, hein, Apocão? Já almoçou? Não, não, cara. Nossa, velho. Tô baqueado hoje, velho. Tô baqueado. Acho que hoje eu vou almoçar, velho. Só uma da tarde, velho. Primeiro jogo que vale vaga, hein? No sistema novo aí da Blast, né? Já é a segunda que é assim, mas é o primeiro jogo que vale vaga. A Legião. Dia, né? Chegou o som. Dia de decisão aí por causa... Toma! Por causa das vagas aí. Complex tem alguma chance, Apocão? Eu tô feliz porque é rolling schedule e eu não vou ter que ficar esperando muito pro próximo jogo, viu? É, não. Não deve ter muita chance, não. Não deve ter muita chance, não. Então, vamos ver o que a Complex vai tentar fazer aí, mas acho que aqui esse primeiro jogo é... É só curtir e ver como é que a Complex joga, velho. Legal. Como a Spirit joga aquele fiquerdão. E o Brasilzão, Apocão? Temos medalha de ouro agora. Temos agora medalha de ouro, velho. Temos chato. Temos chato, velho. Temos chato, velho. Graças a Deus. Tem mais uma chance de medalha no judô ainda, nesse judô por equipes. O que que nós temos hoje de programação? Tem Brasil e França, né? Brasil e França no futebol feminino. Eu acho que pra mim é o mais legal de hoje aí, velho. Que eu mais tô hypado pra ver. Quatro da tarde. Pô, vai ser legal, hein? Vai ser legal. Um pouquinho ali já... O pré-sono, né? O pré-sono, velho. Pré-sono. O Brasil vai ganhar, Apocão. Esse é o spoiler, velho. Eu também, eu também acho, velho. O Brasil vai ganhar, velho. O Brasil vai ganhar, velho. Apocão, você, né? Sete e três da manhã, te colocar aí numa sinuca de bico. Tá. Você é o técnico da seleção feminina do Brasil. Você acompanha futebol, não acompanha? É, o feminino menos, viu? Aí eu já ficaria meio que no coração que eu vou falar. Seu cargo já tá aí, ó. Em risco, então. A situação não tá boa pra você, Apocão. Você gosta do seu emprego? Gosto. Gosto de receber salário? Gosto. Pode sustentar a sua família? Claro. Então você já tá em perigo, porque você é o técnico da seleção e não tá vendo muita coisa. Ah, não. Sim, mas se eu fosse o técnico da seleção, eu estaria vindo pra caramba, pô. Mas eu falei, eu falei. Você é o técnico da seleção. Tá certo. Tá certo. Você tem esse jogo agora contra a França. Eu fui ver Santos Esporte ontem, eu vacilei como técnico da seleção, perdão. Mas segue. Você vai ter esse jogo agora contra a França e você ganhou, Apocão. Nice, velho. E aí, é semifinal, correto? Correto. Pra brigar pelo Prato ou Ouro, se ganhar semifinal, correto? Correto. A semifinal nós pega quem? Espanha, provavelmente. Espanha, que foi o último jogo ali, né? Antes da fase de grupo, né? Aí a minha pergunta é, você como técnico da seleção, escala ou não escala a nossa rainha? Pô, cara, eu acho que não, viu, Gal? Porque teria que terminar o jogo, mas eu acho que é muito difícil o Brasil ganhar da França e não ser, sem sombra de dúvidas, o melhor jogo do Brasil no campeonato. E aí, pô, se tu fez o melhor jogo do Brasil do campeonato sem a Marta, talvez a Marta possa ser uma ótima reserva pro próximo jogo, velho. Ó, em game chat, velho. Em game chat, velho. Caraca, eu quero até... Beleza, Apocão, cancelado. Vamo aí. Não, cancelado não. Não, é, você continua técnico da seleção, provavelmente você pode até ganhar da Espanha, mas você está cancelado. É, provavelmente, né? Teria que fazer as análises, mas eu acho que pro Brasil ganhar da França tem que ser, cara, tivemos o nosso melhor jogo, deu certo o sistema, né? O Brasil ganhar da França é tranquilo e pro Brasil ganhar da Espanha é tranquilo, velho. É só o Brasil, quando for jogar com a Espanha, jogar que nem a Croácia joga contra nós, tá ligado? Presente, velho. É só nós entender que vai ter momentos no futebol que a gente precisa, né, fazer o papel do time ruim, velho. Tomou ali, Spirit 2, Complex 0. Boas leituras, hein, Apocão? A gente tinha avisado aí quem é o público da manhã é a Nata e a gente avisou muitas coisas, né? Uma delas era que o pessoal, né, lembra da Ninjas em Pajamas? É verdade, é verdade, velho, é verdade. Fiquei feliz, eu vi ontem e fiquei feliz, velho. Fiquei feliz, eu lembrei disso daí, velho. Cara, o Nip, né, que teve ali suas oportunidades, o Apocão ainda falou, pô, a Cloud9, velho, a Cloud9 teve aquele jogo, aquele jogo maneiro, né, a Cloud9 ali, joguinho maneiro, não soube aproveitar a oportunidade contra a Faze, e o que aconteceu? Perdeu do Nip. Ficou em último. Ficou em último. Não foi? Você viu o primeiro aqui. É, você viu o primeiro aqui, você viu o primeiro aqui, você avisando que a Nip era um time ruim, cara. É. Falou desse time da Nip, eu até admito, cara, que eu esperava, né, a gente falou que talvez a Nip ganharia da Cloud9, mas essa vitória da Nip em cima da Faze, ainda mais do jeito que foi aí, legal demais. É, foi ontem eu transmiti esse jogo, Apocão, foi simplesmente aquele dia que o time não estava bem o time da Faze, e mesmo no dia que você não está bem, o seu time não conseguiu ser o topper, né, porque foi prorrogação no primeiro mapa e no segundo mapa foi 13 a 11 que a Faze podia ter levado para a prorrogação também, tá ligado? Foi aquele... A Nip aproveitou as suas oportunidades, velho. Aquele negócio parece até estranho, né, o azarão que aproveita, tem uma chance e aproveita. A gente não vê todo dia, né? Cara, eu vou te falar que ficou, né, não, sem querer zicar, mas acho que ficou bom para a G2, acho que a G2 sabe que tem uma oportunidade boa na mão para conseguir essa vaga. Mas olho nessa Nip, viu, Apocão? Olho nessa Nip. E essa Liquid aí, Gal? A Liquid é um time que eu estou conseguindo ver pouco nos jogos, velho. Um bom time da Liquid, velho. O time da Liquid hoje, né, vai enfrentar a Nave, é uma revanche, né, já rolou esse jogo. Eu não acho que a Liquid tem o que é necessário para ganhar dessa Nave aí, né? Mas... É... Vamos ver, né? Vamos ver. A Liquid ganhou, né? Opa! A gente teve aí, né, na primeira parte, foi o duplo 13-11, né? Foi aquele susto ali do duplo 13-11 ali da Liquid. Legal. A Liquid, ela tá bem, velho. Ela ganhou da VP, ganhou do time top 1 do mundo, né? É, infelizmente, Apocão, tem um time campeão do mundo, da Copa, do Major, e aí um outro time vence dele no campeonato, que é o time que vai enfrentar nós no play-in pela vaga, né? É... Cara, cara... Ontem vieram, velho. Tava no finalzinho da live, os caras... Porra, pô, cara. É só a Liquid tá em má fase, aí eles botam a Liquid no nosso grupo e os caras viram o melhor do mundo, pô. É... É bem por esse lado aí, velho. Tipo, a Pain tá jogando super bem, né? Se a Pain pega um timezinho que tá ali numa fase média, cara, aí a gente pega a Liquid super empolgada, mas é o que é, velho. É, vai ser jogo bom, velho. Giro. O JT, 3 Spirit, 1 Complex. Vou fechar as apostas, hein? Acabando, né? Um salve aí pros morcegão aí do chat, todo mundo. O André aí, o André, o Old Pânico, o Tinho, o Pepezeiro, o Agnaldo Júnior, quem tá chegando aí, né? 3x1. O JT foi avançar num 4x3, podia ter um pouquinho mais de paciência e agora tem 45 segundos. Tá só esperando aí o flop. 24 segundos vai ficar... Olha, né? A areia, né? A fumaça ali, o... Bonito. Flop. Que isso, Flop? Fuma Flop. Que bonito. Beleza, hein? Que beleza, velho. Que beleza. É, esse time da Complex, ele é, né, ele consegue fazer boas partidas. Não sei aí, né, se vai ter aquela competitividade, mas vamos ver, velho. Bota fé no Cole. Cara, difícil, hein? Difícil. Contra a Spirit, velho. Eu acho o Cole um bom time, mas vamos ver, velho. Vamos ver. Contra a Spirit, eu tenho minhas dúvidas, velho. Se vai conseguir manter... Aí. NICE! O Elijão tava tiltado com o CS2, né? No primeiro jogo que eles perderam pra Heroic com o Colt, agora ele tá mais de boa. Agora ele tá mais de boa. Já tomou o cafezinho, Bucão? Já. O cafezinho já, velho. O cafezinho já, velho. E aí, você assistiu o 2, Charles Brunson 2 ou não deu tempo? Ontem teve muita coisa, né? Rainbow Six, eu vi que você tava fazendo Rainbow Six, foi God, velho. Hum. O Brasil quase foi campeão ontem antecipado, Bucão. Tá louco, velho. Quatro times brasileiros no Mundial. Chegou os quatro nas quartas de final. E chegou três na semifinal. A Faze foi... Mano, foi... É incrível como o Brasil é bom no Rainbow Six, cara. É incrível, velho. Religião? Ah, Dust 2 aqui, pique da Spirit. É a cara desse Col aí, né? Surpreender pra cima da Spirit, velho. Esse time do Col é meio destemido, né? É, acabou, mas seria uma baita super. Seria legal aqui se a Col joga essa Spirit pro último jogo. É... O segundo do grupo A pega o segundo do grupo B, né? E aí pegaria o segundo lugar o perdedor de Nave Liquid amanhã. Do grupo B, perdão, velho. Depois sobra pra nós esse Spirit lá no showdown, né? Pode crer, pode crer, velho. É, apenta no showdown, né? Apenta pra... Dá pra pegar uma call ou dá pra ganhar, né? Spirit já é duro, mas... E olha a call fazendo uma batida. E o Religião... Cara, eu tinha visto algum outro jogo da call na Dust 2. Ele tá pegando essa Double Alp aí na Dust 2. Olha o flop. Hum... JT avança. 4x3. O Zontix vai fazer a jogadinha, ó. Marotou aqui. Zontix. Vai guardar, adulto. Guardar as duas AWs. Ainda tá no começo aí do jogo, né? Sétimo round apenas. É, e claramente uma... Mais um... Uma prova dos Zontix preparado, né? É muito... Como ele teve, acho que acredito que essa agressividade imaginando aí um setup que a call já fez, né? Quando o JT pega essa kill avançada no escuro, que provavelmente teria esse espaço ali. Claro que ele arriscou do mesmo jeito, mas se ele saber que provavelmente teria esse espaço... Jogou muito bem, velho. E que o setup provavelmente era esse da call mesmo, né? Um meio, os dois ali pelo escuro e meio. Pelo menos. Temos que... Pelo menos... Pelo menos. Segura... Ele passou por uma fasezinha meio até questionado se ele ia ficar na call, né? Pô, velho, eu gosto do Halzerk, mas... Questionamentos chegaram, mas ele ficou, né? E tá aí, tá aí. Caramba! Olha aí, ó! Tá aí, tá morto já. O cara foi amassado, né? Nossa senhora! Que entrada da Spirit, hein? Tamo comendo a... 5x3, já é isso, né? A Pioquinha, né? A Spirit é um time que dificilmente eles... Mantém ali, né? Eles têm um plano de jogo inicial. Mas eles têm essas adaptações muito rápidas. Obviamente, tem individual bom pra caramba também, né? Então é difícil. É difícil você ver a Spirit tomar muitos rounds em sequência. Ainda mais quando tá jogando de TR. Abertura é um plano de jogo inicial. Tchau! Partida pausada aí, né, os timeouts, o doutor da alegria vai falando, o TC aí, ó. Gal, tem surf hoje, hein, tem surf hoje também, hein, chance de ouro aí com Medina, chance de ouro também com a Tati. Já? É, eu só não sei se eu vou confirmar se o feminino a medalha de ouro é hoje também, se chegar. Mas, pô, legal, hein. É, tá tendo judô. É, afinal é hoje, afinal é hoje, masculino e feminino tá marcado pra hoje. Pô. Donk. Nossa, o flop ceguinho ali. JT. Donk. Essa Dust2 é cruel, esse sound, né, mano? É. As viradas de round da Dust2 ali na B. Parece que vai, de repente, né? Ó, em aberto. Nossa, na Molotov. Olha, ficou vendo o amigo ali, o corpinho. Um X1, quem vai levar a Grim com 28 de ADR aí? Ou Donk com 93 de ADR? Tá só na paciência, né? Vim também. Uh, Grim! Uh, Grim! Teve a paciência ali. Tá lá, velho. Ó lá, e o TC ali, né, o doutor da alegria, tá feliz. Eita, tá pá, que isso? Que isso? Ai! 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 No momento, Spirit 5, Complex 4, primeiro mapa aí, né? Pique da Spirit. Hoje temos mais quatro, todo dia, né? Quatro MD3, hoje são todas aí, MD3 são muito boas, Apocão. Hoje, né? Hoje ficou uns matchup legal. Spirit Call, depois Vitality Astralis, depois G2 e Nip, e depois Liquid Nave, velho. Pra ser um dia quase que perfeito, só seria se, em vez da Nip ter ganho ontem, fosse a Phase, né? Um G2 e Phase, pra mais, né? Mais status, né? Sim. É, e amanhã é o único dia, né? Último dia amanhã que só vai ter duas rodadas, né? Porque é a repescagem dos times que perderem hoje. Então, Magix, tirou ainda todas as... Que preju, hein? Que preju... O Dom que tá ali, só o sorriso, né? É difícil a vida do JT e do flop. Pra ser sincero, até acho que eles tão jogando bem, né? Eles seguraram mais rounds do que eles tomaram, mas como a Spirit acabou ganhando o Pistol, mesmo, né, eles seguram três rounds, tomam dois, o placar fica 6x4, né? Mas, claramente, a Spirit foi bastante B, né? Meio B, mas muito B nesse jogo. Em cima do flop do JT aí. E aí... Bom dia aí, né? Um salve pro Benimaru. Tamo junto, seja bem-vindo, viu? O Henderson já foi aí. Pescadinho. Spirit 6. Complex 4. Décimo primeiro round. Jogo pegado aqui. Religião. É muito bem, né? O time da Spirit é cheio dos fundamentos, né, velho? Tem flash, assim, é pra tudo que é lado. Vai dominando devagarzinho, vai entrando. É muito difícil jogar contra eles, sabe? É, difícil demais. Difícil demais. É, pra mim, até a Copa nem fez um péssimo jogo. Acabou perdendo o Pistol ali, ganhou os dois armados seguidos. Depois ganhou mais um ali que segurou a B e ganhou no clutch um x1. Mas é isso, velho. O time melhor, ele vai sempre, cara, dando um jeito de tá bem na frente do placar. Agora, só não achei meio estranho que a call forçou aqui, mas... É. Tinha uma AW meme 4, a AW acabou morrendo. E aí vai ficar um 8x4, né? Onde é que a gente ganhou? Forja, Dash. Desculpa? Dash. 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 O que é isso aí? 7x4, o Halzerk vai tentando aí, né, a loteria, 1x8, o Halzerk, não foi aí um começo de jogo aí que ele esperava, ele tá meio, né, tá na loteria ali do tiro, velho. Grimm, olha o que é isso, caramba, por essa eu não esperava, o Grimm ali chegou, conseguiu 2 kills, Chopper, 2x4, ainda dá pra aprontar. E aí 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 Tá chegando, né? Já estamos aí a gosto. Já tem closet do RMR aí daqui a pouquinho, já esse mês. É, dia 7, né? A gente vai ter o corte do ranking. Vamos saber todo mundo que vai estar participando. Opa, gringo. Nossa, Dunk. Que isso, Dunk? Que isso? Que isso? Ele sabe o que fez, né? Que isso, Dunk? Caramba. Incrível, velho. Nossa senhora, cara. Esse terceiro kill. Que isso, cara? Olha, bonito, Josque. E dá risada, né? E dá risada. Pistol TR, se eu não me engano, ele matou dois ou três, né? Então, aí, você praticamente tem um jogador aí que estatisticamente está te dando quase que quatro rounds, né? Nesse caso, não tem firmado, né? Porque é eco da call, seco. Acho que a Spirit não vai perder. Esse é, comece o jogo, você tem um jogador que fala, ó, vou te dar quatro rounds aqui e nos outros eu vou ajudar bastante ainda. Boa, do Albereta ainda cantou, né? Cantou. Olha, Dunk. E aí, nove a cinco? Esse moleque é da hora demais, velho. Ele é bom, velho. Pô, Gal, era um 7x7 aqui. Eu sei que a galera fica, pô, mas contra a call, né? Vai ganhar, pô, era um 7x7 você CT sem grana na Dust 2. É um jogo que vai ficando chato, né? E o Dunk, cara, praticamente não existe esse 7x7. Por causa dele vai pro 9x5. É muito diferente você jogar, né? Você joga bem mais tranquilo. Ele é diferenciado, apocão. Ele é diferenciado. Ele é. Bastante, velho. Eu não tenho dúvida que a gente tem aí, né? Em algum momento a gente tem o nosso donk aí no chat, velho. Cadê o nosso donk aí, velho? Alguém... Em algum momento esse donk do chat vai aparecer aí. Mano, ele tá aí. Ele tá aí, velho. Tenho certeza. Tenho certeza também, velho. Alzerk. Pô, apocão. Tamo aí, né? Hoje, sabadão. Já temos aquela parada lá? Já temos. Já temos aquela parada. É, a gente vai só bater o martelo já tarde na última reunião. E hoje à noite teremos aquela parada, velho. Tá. Teremos aquela parada. É, aquela parada tá de pé só esperando uma posição sua, pô. Não, não é só minha não, cara. Tá. E aí nós vamos jogar a parada na mão do Presida. Então é isso, velho. Essa é a alegria, velho. Agora que é a gente que tá tendo que se virar com a parada. Mas daqui a pouco vai pra mão do Presida, velho. É, não sei se chegou aí a informação até você. Mas ontem na sede aí, né? Na, 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 na sede atual. Aconteceu, viu? Não, não sei. Aconteceu o quê? Qual foi a informação? Cara... Eu vi que teve, teve a presença na sede atual. Eu vi, velho, suas declarações ontem. Não, o, o, a... É porque teve, né? Teve o, o... A, a foto simbólica ali, né? Que foi postada já há um tempo. Ah, legal! É, mas ontem teve a assinatura oficial, né? Ontem teve a assinatura oficial aí, velho. As assinaturas oficiais, né? Porra, velho. Aí tranquiliza, aí tranquiliza, cara. Está assinado aí, velho. Ontem, o G3X FC aí tem contratos assinados aí, velho. Isso é um perigo, publica a foto e não assina depois. Que isso aqui, meu amigo. Vocês estão falando com... É. Aqui, quem tem medo que não assine é o jogador, velho. Presente, hein? Caraca. Aqui. Que frase, velho. Essa frase, velho. Gente, eu se fosse um presidente de um clube, né? Da série A, eu guardaria essa frase pra usar em alguma... Em alguma... Aqui, se tinha alguém que estava com medo que o negócio não fosse assinado, era o jogador, velho. Spirit 9, Complex 6. Cara, esse time da Complexity, eu acho que ninguém nunca avisou pra eles, velho. Sabe qual é a cereja do bolo, velho? É esse técnico, o doutor da alegria, velho. Porque se eles tivessem um outro técnico, esse outro técnico ia avisar pra eles que eles eram ruins, velho. E aí eles não iam fazer o que eles fazem, Apocão. Porque, mano, é muito forte. Esse time do Cole parece que eles... Eles não sabem que é ruim, Apocão. Eles vão indo, né? Eles vão jogando. Eles vão deixando, né? É, a gente tá avisando, pô. A gente tá vendo o jogo, trocando uma ideia, vendo o jogo. O time da Cole fez um CT legal, velho. Perdeu o Pistol e fez 5 pontos. E agora, de novo, a Cole perde o Pistol e o jogo tá 9x7. Claro que o Pistol faz parte do jogo, né? Então não tem como reclamar, mas você vê que a Cole tá jogando um CS legal. Tá fazendo um desafio. A Spirit provavelmente agora vai ter que fazer um semi com essas armas que guardou, né? Claro que um Donkey com uma M4 guardada é perigosa, mas pode ser um 9x8. Eu ouso a dizer que é tão estranho que, por exemplo, o Cole... Hoje o Cole é o melhor time das Américas, né? Ranqueado, assim. O Cole tava brigando ali no top, né? Top 10, top, né? Por ali, naquela região. No NA, no caso. É, das Américas, assim, que eu digo, por exemplo. Hoje o melhor time das Américas acaba sendo o Cole, não é? Não é pelo ranking, é a Fúria, né? A Fúria passou. Talvez agora, depois dessa Blast, pode ser que a Cole... No HLTV ou no... No Valve. No Valve, no Valve, no Valve, no Valve. É, mas no HLTV... Assim, o grande lance é que esse time do Cole, Apocão... Ele é um time que ele joga de igual pra igual contra os times europeus top. Mas nós queremos enfrentar eles, tá ligado? Entre pegar um time europeu e pegar o... Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Eu não sei como é que funciona isso. É a parada do matchup, velho. Nós, quando o Brasil enfrenta o Cole, parece que nós temos a obrigação de ganhar. Mas aí o Cole enfrenta os melhores times do mundo e eles jogam boas partidas, velho. É. É isso. Olha aí, ó. De repente, vai guardar a IzonTix. É 9x8. Mapa, pique da Spirit, velho. O jogo tá sendo jogado. O jogo está sendo jogado. Um salve aí ainda. 6h40, o João Gomes. Manaus aí. Quem é de Manaus aí, um salve, um abraço, velho. 9x8. O IzonTix vai tentar aguardar e agora vai ter armado. Mas jogando bem a Cole. Bom jogo, velho. Jogo valendo vaga. Vamos ver até quando vai esse gás aí da Cole. Mas a Cole fazendo um bom jogo. E ontem, Apocão, muita gente me zoa e tal. Mas pelo campeonato proibido, o nosso Kerrigan brasileiro ataca novamente. É. O Dick 2, MIBR 0, velho. No qualificatório ali. No campeonato proibido. E aí, Apocão, como é que fica? É, fica aqui, né? O MIBR no começo de temporada, desastroso. E a Odic fazendo um começo de temporada muito bom. Hoje vai ter Odic e Pain, né? Infelizmente pra Odic, agora veio o Boss aí. É, vamos ver, né? Vamos ver. Eita. Deu uma geração de sinal? Ou tá normal aí? Tá normal, aqui tá normal. 38? 37? Eu tive que reatualizar aqui. 35? 34? 4, 3, beleza. 6, 2, beleza. Top. Spirit 9, Complexity 8. Bomba plantada, né? Não tem porquê ir. Já estamos falando aí desse 9x9, velho. É, 9x9, tudo igual. Quando você pensa aí que não seria possível... É, falamos, cara. A Call tá realmente fazendo um bom mapa aqui. Um bom mapa, desde o CT. Se a Call tivesse aí, né? Ganho algum dos pistols. Estaria já perto de fechar o mapa. Mas não ganhou. Mas não vai ter a WP, a Spirit, né? Então vamos ver se a Spirit vai comprar ou vai fazer um outro semizinho. Terroristas ganham. O Doutor da Alegria é God, né? Quando o time dele tá bem, ele tá serião. Quando o time dele tá mal, ele tá na good tentando dar pra galera, tá ligado? Ele é o cara, velho, desse Call aí, velho. Ele é o cara. Complexity 9, Spirit também 9. Apocão... A gente tava naquela discussão, né? Do tecladinho, não tava? Tava. Mano, chegou aqui, velho. Não te contei. Mas chegou, né? Chegou... Acho que faz um dia, dois aí. Maneiro, viu? A modernidade tá... Pô, o mundo tá moderno aí, esse mundo dos gamers, dos equipamentos. Dos games, né? Pô, a pouco... Mas e aí, você conseguiu dar uma testada mesmo pra falar, tipo assim... De leve, de leve, de leve, de leve. É, 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 é diferente. Mas já vou te explicar o que eu gostei, tá ligado? Um complexo de 9. 9, Spirit também 9. Primeiro mapa, parecia, né? Que a Spirit ia dominar legal. Brasil, 19º no quadro de medalhas. Aí, 7 medalhas pro Brasil. Tá meio fraco de ouro, né? É, vamos ver se hoje já dá um up, né? Com Medina. O que? O que? Mano, ele ainda achou 3 kills. Caramba, aí é... Ele é o diferenciado, né? Ele é o diferencial dessa partida, você tá certíssimo. É, é duro, velho. Porque a gente fica assim... Ah, Gal, pô, por que que nós é horroroso? Por que que nós isso? Por que que nós aquilo? Mas se você olhar, velho, ó... Partida da Blast, partida classificatória. Aí, esse time da Spirit, velho, é completamente medíocre. Né? No sentido de, tipo assim... Um time mediano. Medíocre não é uma coisa ruim. É um time médio. Todo mundo da Spirit jogando um CS médio. Só que aí você tem um donk, apocão, que ganha os dois pistols. Você tem um donk no 9x9, traz 3 kills. Você tem um donk que tá 23x11, pô. Tá todo mundo negativo, praticamente. Os caras tá 10x10, 8x8, 11x12, 9x11. E aí você tem um cara que tá jogando tudo. Né? Com certeza. Não, nesse jogo, com certeza, absoluta, o diferencial do jogo, né? É assim, né? Eu vou passar esse pano pra Spirit, que os jogadores costumam ter bons jogos, né? É, mas... Claro que o donk é sempre o melhor. A maioria das vezes é o melhor. Mas esse mapa em específico é o mapa que os caras poderiam estar se complicando muito mais, né? Isso se não se complicar mesmo com ele jogando muito. O que eu quero dizer exatamente, apocão, é que no dia que tá todo mundo sumido, ele vem e resolve, tá ligado? Esse é o cara, porque quando todo mundo tá bem, tanto faz se o donk mata 10, 20, 30. Agora, no dia que o time tá precisando, o cara tá aí, pô. Esse jogo podia estar acabado já pro call. Ah, Gal, por que que o Brasil é ruim? Porque o Brasil agora, no momento, não tem o donk. Se o Brasil tivesse o donk... Quando o Brasil tinha o donk, que era o coldzera, nós éramos o melhor do mundo. Grim. Chiro, vai, né? Olha lá, 3x2. Cadê o donk aí no chat, hein? Cadê o donk? Pô. O que é o terrorista? Nós vai ensinar o donk a falar português, e vai naturalizar ele e comprar o passe dele. Será que não vale a pena? É, se pôr rápido essa transição, vale. Dá pra fazer ser rápido, velho. Faz uma vaquinha online? É, o duro é a gente achar um professor de português aqui do chat, né? O duro é isso, velho. Ah, se eu vender todas as minhas coisas, eu consigo juntar 150. Mas tá bom, pô. Se cada um juntar 150... Pô! Cara, se cada um juntar 150, nós compra a spirit inteira, pô. Dez a dez? Eu ia falar do teclado, mas vou segurar aí, porque o jogo... O jogo ficou pegado. Donk de AW, né? Donk de AW, tiro de AW. Donk tem puxado um pouquinho mais a AW. Opa! Donk. Donk. Donk! Meu amigo, ele é o CS, velho. Ele tá me lembrando... Eu falei do Coldzera, e ele tá me lembrando agora, Pocão. Aquele Coldzera que nos momentos cruciais, como o grafite... O grafite do Coldzera foi de AW, né? Se você parar pra pensar, o grafite, a jogada mais histórica do Coldzera foi de AW, velho. Nos momentos que mais precisa ali, né? Trazer esse segundo AW, olha o que ele fez, velho. Olha o que ele fez. É, olha aí, ó. É frustrante, Elijão. É frustrante. Mas a culpa é sua, Elijão. Porque você deu aquela entrevista falando que ia donkar o Donk. E aí o Donk tá com 26 kills, você tá com 11, Elijão. O homem que tinha que donkar o Donk é o Elijão. O Lebron James, não é? Do CS. É, cara, mas que partidaça do Donk, velho. Eu não acreditava isso daqui, velho. Que mapa, velho. Que mapa, velho. O Elijão, num jogo, né? Modeste à parte, mas num jogo que tá tão equilibrado, o Elijão é o cara que precisa tá fazendo... Ele é o Star Player, não é? Ele é o cara que precisa... Tá um pouco melhor. Você viu primeiro aqui, Apocão. Você viu primeiro aqui. Caralho, velho. Mas é isso, não é, pô? É isso, velho. Você viu primeiro aqui, velho. Caramba, que bonito, Elijão. O CS é isso, rapaziada. É um jogador, dois jogadores bons pra cada lado e três coadjuvantes fazendo número. É que nem futebol, velho. Você tem ali dez caras pra ajudar você ver o CR7 jogar. Você tem, né, nove, dez caras pra ver o Messi jogar. E é isso, velho. Que bom! Que bom! Olha a grana! Olha a grana! Pô, na reta final! Esse time da Complexity, ele é competitivo, velho. Olha o que... O Elijão entrou varanda. Olha a mirinha de ponto dele, ó. Ó a mirinha. Oi, a mirinha. Que isso? Ele matou os três, ele simplesmente levou Chopper, Magix e Shiro. Ele acabou. Olha aí, ó. É. É, ó lá. O cara embaçado, o Shiro escreveu ali. Corre, Elige. Ou o Shiro escreveu, cagou. Não, não. O Shiro tá fazendo uma partida muito ruim, né? Muito ruim a AWP. Mano, forçou. Esse jogo é call. Acabou o jogo, Eligeão. Pô, peço até perdão pelo vacilo, velho. Olha o Eligeão, olha a força da amizade. Olha a força da amizade. Olha ele, hein, Gal. Você deu uma bumbada nele. E a outra lição que fica é que não importa o que você fez do ontem até, né, o dia que você nasceu, velho. Não importa o que você vai fazer agora. Porque o Eligeão era um cara que não tava sendo decisivo, mas o jogo tava equilibrado. E aí, quando precisou de alguém ser decisivo, o Eligeão apareceu, velho. Os dois rounds que o Eligeão, né, ajudou aí, ganhou pro time, porra, esse bobear foi maior do que os rounds todos que o Donkey ajudou. Porque agora é 12x11 e o time da Spirit está totalmente quebrado. Cara, eu fiquei feliz se a call ganhar esse mapa, porque eu tô falando desde o CT que pra mim a call tá fazendo um bom jogo, né. E é legal, não é sempre que acontece isso, né. Isso que também é legal no esporte, não é sempre quem jogou melhor. Mas pra mim a call fez, velho, uma partida no geral melhor do que a Spirit. Coletivamente, né. É, coletivamente, exatamente. Agora, a Spirit perder esse mapa vai doer um pouquinho no Donkey, né, dele falar, porra, empaziada. Olha o que eu joguei e nós conseguimos perder ainda, velho. É, mas é aquele rolê, apocão. Na hora que precisou, apesar dele ter jogado, na hora de precisar ser decisivo, quem foi é o Elige, né. Não que, é aquele negócio, você pode jogar muito e entregar um jogo. E você pode não jogar tão bem e ganhar o jogo, olha lá. Quem tá falando, pô, eu prefiro que o CS ia a 16, jogo bom vai a 16, rapaziada. Nossa, jogo bom vai a 16, quando o jogo é bom, o pessoal dá um jeito de ir a 16. Isso é verdade. Tem round aqui, hein. Tem, 2x3 bom a plantada e 50x50 aqui. É o, pra mim, né, o mapa que eu falo aí, né, o bombe e o mapa mais difícil pro CT entrar. Esse cruzadinho, um cara no carro, um cara no bombe ali, o altar, é sempre difícil. O problema é que o Eligeão tá morto, né. Então, olha aí, prorrogação, velho, prorrogação, quando o jogo é bom, vai até 16. Ó, 12x12. Caraca, um milheitado. Então, apocão, antes você tinha um tecladinho, aí você, você, pô, é driver, eu não gosto de negócio de instalar driver, e aí minereltos, PC e tal, pá. E aí, chegou o tecladinho, você configura ele tudo pelo browser, sabia? Tipo, tudo? Tudo! Tudo! Tipo assim, você entra num site, aí ele já aparece o teclado que você tem, aí você consegue selecionar quantos profiles você quiser, aí você, por exemplo, como ele é muito rápido, você bota um profile, por exemplo, agora pra eu escrever, que aí o teclado fica mais ou menos, né, um teclado normal. Aí eu boto, tem um coisa pra CS, aí tem o outro pra não sei que jogo, entendeu? E aí eu consigo, é, em cada profile eu consigo até escolher cada cor de cada tecla, cada sensibilidade de cada tecla. Nossa, eu não sabia que a parada tava nesse level, tá ligado? Entendeu? Por exemplo, só o A e o D, que é o da movimentação do strafezinho, deixar eles mais sensíveis ainda, tá ligado? É bem legal, velho. O teclado é o Wooting, Wooting. Tô fazendo propaganda que o negócio é bom, velho. Wooting, com W, O, O, T, I, N, G. O da Razer é melhor? É, então. Eu também peguei o V3, o Huntsman. Tá chegando, aí eu vou poder falar. Mas o que eu não gosto muito é, eu não gosto muito do... Do negócio do... Como é que chama o da Razer, Apocão? O software. Ah, o Synapse, Razer Synapse. Eu não gosto muito não, velho. O Chiro tá moscando. Delixão. Delixão. Caraca, Zotinx. Carinho, velho. Ah, o pessoal... É, teve a oportunidade, né? O time... O time melhor é o time que, né? No momento, aí, de maior dificuldade. JT! JT! Ele janta sempre pá, né, velho? Ele tá sempre pá, velho. Bom dia, oi é! Né... Quê? É, tradução simultânea. Ele falou, alguém me ajuda, né? É. Treze a doze? Pô, que jogo, velho. Já valeu ter vindo, né? Já valeu o ingresso, aí. Normalmente, esse horário, né? Só tem os trabalhador, ou os noia, né? Ou os perdido. E já valeu, velho. É, hoje é sabadão, né? Tem uma galera que deve tá voltando aí da... Um rolinho. Cooper. Esse horário, né? Tem os perdido. Opa! Don Quixote, treze a treze. Gostei muito, também, o assunto, né? Olimpíadas, Apocão. A parada do tiro, né? Mandei aí pra você. Gostei muito. Não se fala em outra coisa, além do turco, né? E aí, muito, né, ó. Muitos memes aí tão rolando pela internet, né? Eu, cara... É, velho. Eu não tinha visto esse, não, cara. Não tinha visto esse? É muito CSzão mesmo, né, velho? Porra, velho. O cara chegou do trampo ali, vai bater o CS, cara. É o que é, velho, tá ligado? Vamos nessa, velho. Dos dois olho aberto, né? Ai, velho. Óclinho de drogaria, né? Óculos de drogaria. E você vai lá, já quebrou tanto óculos, você fala... Mano, não vou comprar mais óculos em ótica, não, velho. Vai na farmácia comprar o óculos. Complex 13. Spirit também 13. Opa! Fiquei num fio, eu já explico. Opa! Olha esse moleque, velho. Nossa. Que doideira, velho. House Air, que grinha. É só os on-ticks 10 de HP. E aí, 14, qual? 13 aí. O time da Spirit tem o tiro olímpico, né? E aí, esse tiro olímpico é uma modalidade que o pessoal usa vários equipamentos. E aí, uns, pô, bota negócio no olho, mira. Óculos especial. Roupa especial. Aí tem apoio, suporte, caneleira, joelheira, faixa. Os caras, pô, os caras ficam parecendo Robocop. E teve um tiozão da Turquia que ele ganhou medalha de prata. E ele simplesmente foi com camisa de time de futebol, atirando com os dois, olho aberto, mão no bolso. E foi medalha de prata, velho. O cara sempre sem skin total, velho. Chegou ali e é isso. E depois, em entrevista, falou que ele é um atirador nato. E tá nem aí, velho. Nasceu pra atirar, né? Meteu a skin grátis, Apocão. Jogando de skin grátis ali, velho. Default, né? Skin default, velho. Só faltou tá de chinelo. O cara só quer atirar, velho. Muito gode, velho. Esse cara é muito gode. Foi prata, né? Foi prata, velho. Pra mim foi uma das coisas mais legais dessa Olimpíada, tá ligado, velho? Não é? O cara, velho. Ele tava de chinelo? Essa parte eu não vi, então aí, ó. Tava de chinelo, aí. Beleza. Ele tava de chinelo, velho. 14, 13? 13? Foi avançar. Shiro! Ele não quer deixar, né, velho? Ele não quer deixar, velho. Mas Shiro jogou bem aqui, viu? Porque a Molotov foi ali pra tentar contestar que ele não ajudasse o amigo. Bom round, cara. Esse jogo tá legal pra caramba. Agora só a questão do Halzerk, né? Acho que o Halzerk tá numa mobilidade aí no mapa, que o mapa pede. Mas às vezes, velho, sua mobilidade tá horrorosa, né? Então às vezes é melhor você ficar num lugar, né? Garantir algum lugar, ficar um pouco mais parado aí. Talvez você ajuda mais aí nesse OT. Vai, lixão, JT. O time caiu aí, ó. Quem falou que queria que o jogo ia 16? Se bobear, o jogo vai até mais longe do que 16, velho. Do jeito que tá caminhando aí as coisas. Ô, Elis, tá aqui que você tá bravo, Elisão. Mas quem que você tá bravo, cara? Shiro. Só esperando aí o filme. Flop, 4x2. Flop, de novo, né? 15 a 14. GG o OT esperando ali na posição. Flop gostou dessa posição e tá lá, velho. Doutor da Alegria vai cumprimentando. Mais um, né? Mais um Map Point. Cara, e claro que tem um jeito que você vai falar, né? Óbvio que pode agora um round dar certo. Mas é claríssimo que esse CT da call precisa que a porra do Halzerk pare de ser o primeiro a morrer, né? É muito claro que o Halzerk tem que pegar um ângulo mais safe aí e deixar a galera jogar. E parar de ficar correndo pra lá e pra cá tentando pescar os caras. É agora, da última vez, quem deu a salvada foi o Dom, que já está com 30. 30 kills aí, 30 bala 19. O restante do time aí, né? O restante dos jogadores do servidor estão no máximo aí na casa dos 20. É isso, Halzerk. Fica paradinho ali mirando, velho. Tá de boa, velho. É hora só de não entregar, né? É hora só de você ficar na sua. Ele é muito bom, cara. Você vai ver. Se ele ficar paradinho na posição dele, ele vai matar, cara. Só que, olha, ele fica pra lá, pra cá. Ótimo, Halzerk vai jogar bem, velho. Vai resolver. É, agora começa a trocação. Halzerk pode ser o cara decisivo aí, novamente, né? Halzerk. JT com 3 de HP. Caiu, né? Zontix, Tonk, Chopper. Ui, a Shiro. Shiro! Shiro? Shiro! Shiro, velho. Mano, 2x5. 2x5. Pô, que jogo massa, hein? Quem acordou aí, quem veio pro jogo das 7 da manhã. O Elijão vai ficar maluco, mas é o que é, velho. Ó. Nossa. Nossa. Shiro! Meu Deus! Meu Deus, cara. 5x2, velho. Caramba. Que loucura, rapaziada. Que loucura. Pô, jogo de Major aqui, hein? Caraca. No quesito emoção, pô, eu não, não é. Eu gosto de jogo assim, velho. Ah, pô. Mas o jogo é entrega daqui, entrega de lá. Pra quem tá assistindo é o maior barato, velho. Pô, como não é brasileiro, velho. Pô, não dá pra ficar nesse troll. Mas, mano, entrega foi mais só na questão de mira, velho. Porque o Shiro jogou muito esse round, velho. Acertou um sem mira no Elijio, que tava pegando ele de costas. Tipo assim, mano, tem hora que é a beleza do jogo mesmo. É, curti, velho. Ainda mais quando nós não estamos envolvidos emocionalmente, né? Emocionalmente, velho. Como não é brasileiro jogando, tomando esse 2x5, eu quero mais é que aconteça, velho. Elijão. Elijão, Grim. É o maior barato, velho. C4 ali na base. O maior barato. Caramba, velho. O carequeta tá começando a jogar muito, hein, Galdo? Tá no 26 aí, ó. Mas, ó, agora. X1. Pegou a C4, saiu andando. É, mas ele fez a dele, ele fez a dele. Fez a dele. Depois que eu falei, né, que eu cobrei o Elijio, jogador é assim, velho. Donk ou flop, né? Vai flopar ou vai donkar? Nossa, o Donk, ele se precipitou. Ele, né, é difícil o jogador fazer essa movimentação. Ele tinha meio que a certeza que não ia vir pelo fundo. E aí ele deu uma, né, um passe em falso ali pro cão. Olha lá, o flop acabou de ganhar um X1 e vai terminar uma declaração de imposto de renda. Pelo amor de Deus, que alegria, hein, flop? 15 a 15, cara. Caramba. Não, 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 não. Não, 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 não. Opa, Elijão, não para, vai chegar nos 30 bonecos, velho Mano, o Elijão tava muito longe do Donk E o Elijão vai chegando A não ser que o Donk, né, pare A Matan sair do Elijão Flop, 16x15, quem fizer 19, primeiro ganha Isso, Alzerk, Alzerk É isso, paradinho na sua posição, cara Sem querer acertar onde vai ser, velho Ele entendeu, né, só que ainda tem o Donk 16x15 Houser, que faz aí o round, né, pro time do Cole Bem julgado, bem rugado Cara, muito bem jogado a Cole, viu, Gal, muito bem jogado A Cole com asceções muito rápidas, né Viu que o Elijio pegou a kill, tomou a trade Eles já voltaram pra bater meio Flecharam da A pro flop Não, tá um jogasso pro Cole, pô Complex 17, Spirit 15 Cole já teve, né, bem atrás Mapa aqui, pique da Spirit E olha o trabalho, né, que a Cole vai dando Tá por dois pontinhos aí pra fechar o primeiro mapa E essa Anubis da Cole É um mapa aí, velho Competitivo deles É um mapa que eles Tem o seu charme Opa Giro 5x4 Muita gente reclamando aí, Apocão Do novo layout aí da Twitch Cara, todas essas coisas que mudam muito, né A gente tem uma dificuldade Eu admito que eu tive uma dificuldade, velho No começo o pessoal não gosta E no final o pessoal, né, ainda parece estar no começo No celular pra achar Nossa, cara 3x3 É o retake aí do Cole, JT Donk tá vivo, né O tiro queimando e morrendo Tudo na mão do Donk Tem JT E aí JT 18x15 É GG ou é OT? Merece esse GG, cara Merece esse GG A Cole jogou muito bem esse jogo E pra mim foi um pouco melhor que a Spirit Merece ganhar Merece esse GG Ó, é o, né, o comeback, velho É o comeback Acho que ali nice comunicação, né É Que é uma função importantíssima do jogo, né Comunicar com confiança, né Com confiança Dar a call ali provavelmente pra galera rodar mais rápido Ou puxar uma reação, né Não demorar pra puxar alguma coisa Ou provavelmente alguma dessas coisas aí o Green fez nesse round Nice comes Nice comes E aí, vambora E aí Vamos lá. Vamos lá. Vara também. O Brasil já teve medalha de ouro no salto com Vara, né? Nossa, sim, velho. Uma das medalhas mais emocionantes, inclusive. Contra a França, né? Do Thiago, né? É. Grande Thiago, velho. Tiro. Hauzerk. Olha, humilhado. Nossa. Nossa, humilhado. Nossa, fez o Hauzerk errar o tiro. Comeu o Hauzerk ali com a pistola. Que isso, velho. Uma balinha só, mas... É o que é. Porra, se a Cole tomar esses três rounds, eu acho que o Enid vai levantar e vai vazar, cara. Será? É. Vamos lá. Mas acontece, né? Acontece. Seja uma killzinha do Hauzerk. Nossa. Grim. Grim. Dezoito a dezesseis, né? Tá por dois aí. Map points. Tiro o time, né? Times que não querem ganhar contra times que não querem perder. Vai seguindo. Opa, chopper. Nossa, que isso. 3x3. Pode ser agora. Se o Magix vacilar, pode ser agora. Consegue aí. Uma kill pra cada lado. 2x2. Essa semana tem Fíria, tem Brasil. Hauzerk. Hauzerk acertou no pé. Vai acabar. Vai acabar. Hauzerk, né? Puxou ali. Ele apareceu no finalzinho. A Complexity vai tirar o mapa aqui da Spirit. Vai tirar o pique da Spirit. Quem diria, né? Jogo aí que eu imaginei que ia durar 20 minutos. Tá durando uma hora e 20 minutos. Coisa mais. Nossa, acertou. E aí? Tá lá. Complexity leva o primeiro mapa, porcão. Do qual pode classificar em cima da Spirit. Contra tudo e contra todas as previsões. Aí, talvez... Contra tudo e contra todos. Opa. Consegue aí. Flop Choper. Vai segurando. Pessoal, né? Torcedor do Elijão. Donk tá vivo ainda. Donk Magix. Se o Call, né? Já começar a abrir pique, né? Anubis, pique do Call. O Call deixar o Call vindo de TR. Aí, o Call faz o Pistol. Isso aqui pode estar Zedando pra Spirit. Donk. É, levaram o Donk Elijão. É Call, hein? Donk que tinha aí, né? No primeiro mapa, praticamente dados os Pistols. Terroiristas ganham. Caraca, mano. Imagina a Call, met um 2x0. Não, calma. Calma, é só o Pistols. Será? Olha lá, olha lá. Como é que vai, doutor da alegria. Da alegria. Ele tá felizão, pô. Tá felizão. A Call que começou essa Blast perdendo pra Herói que jogando com o Colt, né? Verdade. Verdade. Você vê? A Call tem essa parada diferenciada, né, velho? Você não sabe o que vai rolar, velho. É, pode crer. 1x0. Eco, né, equinho aí do time da Spirit. Daqui a pouquinho tem Brasil e Angola, pô, cara. Daqui a pouquinho tem Brasil e Angola, né? Verdade. Aí vamos torcer aí. Rendebol, né? Rendebol feminino que começou ganhando. A gente deu aquela hypada. Time bom. Seleção é boa, mas depois tomou taca de todo mundo, né? Então vamos ver se ganha da Angola aí. Oh, defusezinho. Meu Deus! Meu Deus! Olha o round! Parecia ali, né, que tava numa boa. Parecia que tava numa good. Apocon. Vai ter limada, sim, senhor. Olha onde o pessoal já tava. É sempre importante, né? Ficar ali até o final, velho. Mais, mais! Caramba, velho. Por essa tá aí, velho. Por essa não imaginávamos, né? É inacreditável, cara. Mas é isso, Gal. O Brasil vencendo a Angola, o Brasil se classifica, né? Então vamos que vamos, Brasil. Vamos ganhar, velho. Apocão do céu. Pode ter mudado a história ou não, né? 3x4? Vamos ver como é que vai ser, se é o proibido, mas todos... Opa! Opa! Chopper! Nossa, aí é a bala, hein? Aí é a bala, o Chopper. Aí é a bala, o 2x1. Aí é a bala, velho. Aí pode pagar já, velho. Pode pagar, velho. Nossa, velho. Pô, ganha o pistol. Faz a paradinha ali rolar. De repente toma limada, né? Correndo ali ou ficando longe da bomba. Os caras de USP. Nossa senhora, velho. Ih, que azedo, velho. Que azedo. Mas tem ainda muita coisa, né? Vamos ser sinceros aí, que ainda tem muita coisa. É, mas não é um eco seco, né? A Call que perdeu os dois pistols na Dust 2, a hora que ganha o pistol perde esse eco seco aí e dói um pouco. De leve. Problemas tênicas aí, Apocão. Problemas tênicas. É, pra quem achou que esse jogo ia ser rápido, né? Rolling schedule. Eu achei, velho. Eu confesso que eu achei, velho. Eu tava totalmente... Eu coloco esse papo. Ei! Pessoal ainda, né? O que é que eu estou descobrindo? O que é que eu estou descobrindo? O que é que eu estou descobrindo? Só ir arrumando, né? Doot, 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 doot. O que é que eu estou descobrindo? Problemas técnicos. Aí os ontiques. Já vai dando aquela relaxada aí também. O Halzerk vai voltar, vai voltar. Vamos lá, vamos lá. Mudou totalmente o começo do jogo, mas é só o começo, é só o começo. É só o começo. É só o começo, né? Ainda tem muita coisa aí para ser entregada, velho. Vai ficar herói aí no Elijão. Vamos lá. Nossa. Essa smokezinha diferenciada. É... Os caras acham que vai ter smoke ali, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A smoke aí, ó. A smoke. A smoke era para dar uma prevenida. É justamente isso aí acontecer. Mas Chopper! O que o Chopper está aprontando aí nesses rounds de tiro? Azedou, velho. Azedou a Spirit, né? A galera chegou muito rápida, né? A galera acionou rápido. A Spirit que escolheu, né? Começar aí de CT. Tinha uma parada aí, Apocão. É, né? Vamos ver agora o resto. Mas nesse começo, com certeza, era para estar até pelo menos 2x0 para a Call ali no XC. Exitência. Brutal, eu não sei o que é o Niki. 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 Qual 1, Spirit 3, 1 minuto e 10, comecinho ainda de segundo mapa, a Spirit, né, perdeu o primeiro mapa pra surpresa aí de alguns. É, cara, se a Spirit já ganhar esse segundo armado aqui, ó, 4x3, a Call, né, que ganhou o Donk, a Call ganhou o Pistol no Eco USP, o time da Spirit deu a limada. 25 segundos, C4, né, ficou, ficou caída, tem ainda 18 segundos, 2x2, dá pra pegar a C4, dá nada, dá nada. É, a Call Zé que nem vai, não vai nem conseguir plantar, né, então a Call vai ficar de novo com um dinheirinho meio ruim. É, a Pocão. F***. F***. Nice, b***h! Dan, красava, чуть-чуть дальше. Чуть-чуть дальше, да? Чуть-чуть дальше, да? Só tá o donk na B, não que o donk seja pouco, mas se rolar uma trade, pode ter o plant, ó lá. Exatamente o que aconteceu. Eita. Falando aqui, o cara não tá me respondendo, velho. Nada, tava mutado. F. Drive Booster, doma geral e desestalo, velho. Isso que eu faço, velho. Ah! É o Drive Booster. 1 e 48? 47? 47, tamo junto. É o Drive Booster. DC positivo. Complexe 2. Spirit aí, né, quatro Segundo mapa Daqui a pouquinho aí Brasil e Angola No handball aí A gente vai trazendo informação É, então Gal, você ficou sabendo o problema Dos Intel 13ª e 14ª Compartil, estamos sabendo, né Apocão Estamos sabendo, velho É, mas você corrigiu aí, né Pra mim, cara, tá suave É que eu sei que pra vocês aí Vocês que são full performance aí, né Agora pra mim tá suave A livezinha tá na good Tá de boa Tô assistindo suave Precisa jogar os joguinhos Tem o Xbox, tem o Play É, só fazer o undervolt É só fazer o undervolt, é isso mesmo, velho É duro Chopper Complex 3 Legal, velho Legal, velho Eu gostaria Eu assistiria, velho Eu assistiria, velho Não é? Vambora Vou programar essa live de 24 horas, velho O jogo tem dificuldade ou não? Tem, tem Bota normalzão ali Normalzão Porque vai ter um certo desafio E também não vai ficar, né Você não quer provar pra ninguém Que ser o profissional do The Last of Us O flop Dá pra botar no easy se você quiser ruxar Mas acho que o normal vai te dar um desafio em algumas partes Normal Pô, bota uma camisa ali do Joel, tá ligado? Faz esse evento, Gal Faz esse evento, velho Beleza, beleza Faz esse evento Fica legal a camisa do Joel ali Bota um negocinho ali passando ali atrás, tá ligado? Meio que um momento tenso, né? Porra, eu hyparia demais, velho Eu hyparia demais Camisa do Joel da nave? Não, não Camisa do Joel do jogo mesmo Você vai ver Camisetinha good ali Ou meio que a camisa, né? Beleza, vambora Marcar isso aí Complex vai trazer, né Mais um pontinho aí 4x4 Complex começou ganhando pistol Deu uma azedada ali Uma entregada Agora, Gal Tem que zerar essa voz Tipo assim Se você prometer Eu vou fazer uma live até zerar Eu sei que você consegue Mas assim É Não pode Você tá falando Não pode parar, né? É Não pode Não pode Não pode Não para Não para Não para, né? Não, que jogo da call, cara Que jogo da call, cara 4x4 Aqui a call perdeu aquele round Entregado, né? Entregado, né? Perdeu aquele round Entregado Voltou Conseguiu aí, né? Trazer As HE Complex 4 Spirit também 4 Anubis Isso aí é o pique do call E o The Last of Us é linear, né, Gal? Então dá para você Não é tanto tempo assim, não, né? Tipo um Red Dead Que você Quiser no Red Dead Você fica 250 horas, né? É Não tem para onde fugir É ir passando, né? Não tem muitas escolhas, né? Não tem Red Dead Chopper 4x4 Vai acontecer Eu vou marcar esse evento aí Legal, vai ser legal, velho Zontix E 5x4 E eu estou marcando Eu dei a missão Para o Laux, Apocão Para ele achar um mod Bacana Do Zomboid Para a gente fazer um evento De Zomboid, Apocão Ah, me convida Eu venho Vamos, vamos Eu venho, eu venho A gente faz um dia especial Um Corujãozinho especial de dia mesmo Fazer aí, velho Pegar um modzinho Criar um negócio Pegar e fazer uma historiazinha, tá ligado? Uma missão Uma aventura, né? Uma aventura Alguma coisa Gostei da ideia, velho Gostei da ideia, mano Muito legal, velho Objetivos pré-definidos, né? Saudades de um Zomboid, velho Deve ter tido várias atualizações, Apocão Espírito 5 5 de CT, Complex 4, segundo mapa, esse jogo aqui eu tava na dúvida se ia ser bom, se não ia, de repente tá um jogão, e vamos aí, né, torcendo pra, quem sabe, um segundo mapa aí virar 3, né, o 2 virar 3, é, tem bastante chance, né. O Night of the Dead também, Apocão, lançou, o jogo está maravilhoso, você tinha que jogar com nós também, velho, maravilhoso. Qual que é o Night of the Dead, aquele que a gente jogou aquela vez? É, a gente jogou um pouco, velho, que é um jogo de sobrevivência, ó, melhor jogo de sobrevivência, velho. Ô, cortado, Magix, 4x5, Donkey, ó a facilidade, né, com que ele distribui HSs aí, Chopper, Chopper tá jogando muito, velho, 10x6, entrou na mira dele, ele corta, é difícil ali trocar com o Donkey, 5, vai virar 6, o flop tá indo ali, né, só se entregar mesmo, nada, bala que não troca. É, aí, é 6x4. Ele joga, viu, Brasil 4, Angola 1, Apocão. Beleza, é o jogo da classificação, é, o Brasil fez bons jogos, né, o Brasil tem uma vitória e três derrotas, mas as derrotas, é, duas, né, foram bem apertadas, né, teve uma que foi por um ponto só, vamos nessa, velho, vamos nessa, vamos passar. É, toma, toma essa grifada aí. É isso aí, Don, que é isso aí. Ele tá perdendo, né, é jogo da classificação. A classificação. A classificação. A classificação. Espirito 6, complexo de 4, décimo primeiro round. Nossa, como não pegou, o Donkey. Ele tinha ali, né, endereço, só que foi o Elijão, já mata, já morre. Magix, belo tiro do Magix, pessoal jogando bem de AW ali, o time, né, Donkey, Magix, todo mundo desse time aí tá, tá lembrando daquele SK que todo mundo pegava uma Wzinha, Apocão. Eita. É, canal, mas boa recuperação da Spirit, né, o mapa vai ficando na mão da Spirit, a Spirit é muito boa na Anubis. E... F a pouca. Não, como é, F a pouca? A era a Don que foi de arrasta, foi nada, pô. Calma, Spirit, né, pegou aí no mapa da escolha do qual, começou a escolher, né, escolheu começar de CT, já ganhou o primeiro tempo. O jogo será jogado, velho. Hoje você vai assistir quantas partidas, Apocão? Só uma, velho. Só uma, só uma, só uma. Só uma, velho, eu saí pra almoçar hoje. Ah, almoço de aniversário, tem que comemorar, parabéns, né, Apocão. Onde vai ser a comemoração? Que aniversário, velho. Almoço de aniversário. Ah, qual que é o nome daquele lugar que você falou? A gente tava conversando isso aí esses dias e até isso eu esqueci o nome, cara. O IC. O IC, tá, beleza. ICI, gostoso, velho. Tá, beleza. Não vai assistir Astralis e Vitality, não vai assistir The Vice vs. Ayu. Não, mas eu fico assim, a maioria, Gal, os únicos jogos que eu não assisti, porque aí realmente eu não tava, foi o da Liquid, que eram os últimos jogos. Eu fico sempre, eu deixo o ligadelo no Gaulês, velho. Aí. Elijão. Chopper, duas kills, Chopper. Pô, que partida aí, que mapa do Chopper, velho. Oito a quatro, mostra porquê. Oito a quatro, pistolzão. Primeiro, né, primeiro mapa foi Dust 2, vitória da Call. Na prorrogação. E agora, né, a Spirit quer levar pro Manuquizinha. Vai levar, Gal, vai levar. Vai levar? E aqui, aqui eu posso, posso, tá na minha isso aqui. A Spirit tomar oito rounds jogando de TR na, na Noobis. É. A não ser que o mapa esteja aí no full CT, né? E aí, vai levar. Tiro Halzerk Os ontiques são duas kills do Halzerk Grinzão Halzerk vai ter que fazer mais duas kills Não segura o Donk O Donk já grita Tá com problema o zontiques Já tirou, olha lá, olha lá Pô, aí ó Você viu, o Donk foi cumprimentar o zontiques Ele já falou, pô, maqueculo Maqueculo, apocão Maqueculo É, mas um técnico após é assim, né A gente fala às vezes quando acontece com um brasileiro, né Não pode perder um round desse, né A call aí na sua preparação do jogo Acerta o combo, faz um pistol com 3B Dois caras vindo pelo meio Tem que ganhar, né, um round Quando você tem uma chance dessa Olha lá Olha lá, de novo, de novo, né Ela se diverte pra caramba, Donk Cara, esse moleque da hora Olha lá Deixa eu abaixar a cadeira Foda não, bicho NAPC Eu quero julgar, né Eu quero julgar, velho Ele tá ali Eu quero julgar Eu quero julgar Como é que tá o Brasilzão aí, Galo? É, tá no pause Pause aí Partida pausada Daqui a pouquinho aí eu já Voltando aí a informação do placar Eu já trago aí Brasil e Angola no handball Handball 8x2 pro Brasil 8x2 pro Brasil Apocão Legal, hein Que legal Brasilzão classificado Primeiro tempo ainda 8x2 Chouper E Donk ali consegue as kills É só Halzerk e Flop Flop e Halzerk Vai ficar, né Vai chegar no décimo ponto É bom que também não tem muita lenga-lenga E a gente vai pro terceiro mapa, né Se vai ser decidido em três mapas Bora pro terceiro mapa aí Já vamos nele, né Beleza É É, a Call fez eco, né Vai ter o primeiro armado no próximo round, né Que é o terceiro do Ralph Mas como eu falei, é muito difícil, né Muito difícil a Call Não vai ter uma troca de rounds aqui, né Pra Call conseguir ganhar esse mapa Ela vai ter que fazer um CTzaço Contra um time que é muito bom Na Anubis E muito bom na Nucky também, né Pra ser sincero Então A gente vai ter dois mapas aí Que a Spirit é muito forte Esse problema aí, né Que é ter ganho o primeiro mapa Agora vai ter que Ter que ganhar mais um 10 a 4 Primeiro armado Deixa eu apertar de Mach 10 Pra fazer o entre ali Tem o Zontix de Mach 10 também, ó Zontix e Magix 5x3 Já vai recuando ali o Elijão Vai ficar um 11 a 4 E valeu É, valeu Valeu Famoso 11 a 4 E valeu Oh Pucão, saiu a 9 minutos também? A tabela, né Do ESL Challenger Atlanta South America Close de Qualifier Legal 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 Campeonato aí, ó Deixa eu pegar certinho Mas é o campeonato, ó ESL Challenger Atlanta É dia 3 e 4 É hoje É hoje É hoje, Apocão Legal, Gal Porra God, hein É hoje, Apocão Vou deixar a sua live ligada Enquanto eu estiver acompanhando Atlético, NNC, Botafogo São Paulo e Flamengo A gente tem Redcans contra Vikings BR Hoje às 4h30 Horário do Brasil É... Peixa e Odique É E a gente tem Hoje Quem ganhar contra quem ganhar Quem perder contra quem perder Apocão A América do Sul Que vaga legal, hein Odeia A Atlanta O pessoal não quer ir pra Atlanta Com todo respeito Olha, cara Que legal, hein Que legal, né Que legal, né É, tem que dar uma olhada Nas datas, né Mas... É, a gente teve Redcans e Odique Que foram invitadas Pro... 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 Pro Closet, né E... E aí a gente teve Um Open Qualifier E nesse Open Qualifier Ficou Vikings BR Vikings KR em primeiro Bestia em segundo E os outros times que jogaram Foram Dust Roots Kaze Insanity Crew Smoke Bounty Hunters Não teve... Não teve... Imperial Não teve MBR Será que cai em alguma data? Quando que cai SSL Challenge? Cara, cai antes Um pouco antes da EM Rio, né Mas a gente não vai ter Imperial Nem... Nem MBR, né Na EM Rio Então... De 4 a 6 de outubro Apocão 4 a 6 de outubro A EM Rio É no dia 7, né Mas o pessoal Será que não jogou Pô, que estranho, né Pô, tá... Tá assim... É... O MIBR eu acho estranho Porque o MIBR Tava aqui ontem, né Imperial eu acho Que ainda tem essa Entre aspas Esse fato Da Imperial Estar Talvez treinando, né Foi treinar Pra EM Colônia Já foi pra Europa Foi dia 1 e 2 Foi dia 1 e 2 É... O... O Open O Open Qualifier Foi dia 1 e 2 Ou seja Foi ontem E antes de ontem Eles não precisariam Jogar o Open, né Com certeza MIBR e Imperial Recusaram o Invite Pro Closed, né Então acho que é mais Focar nesse Closed E acho que é por causa Disso Existe um mundo Que talvez Um desses times Talvez o MIBR Pelo branco No semestre passado Tenha sido invitado Direto Acho que não Mas Estranho Acabaram abandonando Mesmo esse campeonato Talvez se eles Explicarem ali Depois a gente Não Os invites Foram dados, né FlyQuest Batboom Big E M80 É... Talvez a galera Meio que Deu uma vendida Nesse camp Mesmo, viu É... E o pessoal falando Pô, Gal Faz camp Tá faltando camp Pô, Gal Pessoal tá... É, então O pessoal tá vendendo Os campeonatos Sacanagem Sacanagem, cara 12x4 17º round Zontix É GG ou EOT É um segundo mapa Sem muita, né Sem muito O que fazer Aí o time do call Meio que Praticamente Acabou naquele Segundo round Na limada É, eu Eu tenho Claramente Eu tenho um pensamento Diferente aí, né Eu já falei O SL Challenger Não é um campeonato Ruim Muito pelo contrário O SL Challenger Se você for ver As antigas, né DreamHack Open ali É um campeonato Feito justamente É a porta de entrada Do circuito profissional E, velho A partir do momento Que você tem A condição, né De conquistar Alguns títulos Eu acho que você Tem que, velho Jogar Fazer mais ou menos Que nem a VP Ali, né Meio Ah, pô Já farmamos aqui Porque são campeonatos Com premiações De 50 mil dólares Por primeiro É título, né Você vai falar que não Mas é título É título E aí São campeonatos Plausíveis De você ganhar, velho É Não, eu concordo Eu concordo Eu até gostaria De saber Eu tô tentando, né Colocar Quais são as possíveis Explicações Pra Imperial Talvez que ela Quisse treinar Um tempo mais Na Europa Porque tem o M. Colônia Pra jogar O M. BR É estranho Porque o M. BR Tava ontem aqui, né Jogou até ontem Vai jogar, né Tava jogando até ontem Então Poderia estar Nesse qualificatório Mas talvez também Sabe o que eu sinto Apocão? Quer a analogia do dia? Quero Sempre, pô Cara, eu sinto Que o Brasil Hoje no CS Ele é Opa, peraí Que A geração de sinal PC tá morrendo Vai voltar 12 a 5 3x3 O OJT Pode acabar Agora, velho 2x3 Bom A plantada Ixi O corredor Com vara Do Brasil Deu ruim Viu? Nossa Ele foi Voltou Refugou Caiu fora Do 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 Barato Lá Shiro Tudo na mão Do Shiro E aí Segurou Ah, o Zerk Aí, né Consegue a kill Eu vou dar uma ajeitadinha Eu acho que eu sei O que que tá rolando Eu vou Deixa acabar esse mapa Eu garanto Que eu vou ajeitar aqui, velho Preciso dar uma atualizada aqui Tá só adiando inevitável Aqui, vamos ser sinceros Mas eles estão certos Óbvio, né Eles tem que tentar ganhar O máximo de round Vai saber Eles fazem um milagre De empatar esse jogo Como é isso? Oi, 48? 47? 46? Junto Junto O Brasil hoje no CS É como se fosse Aquele jovem do chat Que ainda não conseguiu Imagina que O Brasil Tem os times E o chat É como se fosse O título É o troféu Pro time brasileiro E pro chat O título É aquela megera dos sonhos Correto? Correto O cara do chat Ele tá Tentando Logo a Gisele Bint Tinha, Pocão Ele só quer A modelo Top 1 Da 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 moda Tá ligado? É E aí ele não quer Ele não quer Trocar uma ideia Com A megera Do colégio Da faculdade Né Não quer ir numa baladinha Né Não quer ir num barzinho Ele só quer Ir em desfile de moda Pocão Nós é feio Mas é enjoado Aí, ó Tá vendo? Resume um pouco, né? Resume um pouco Resume um pouco Doze a seis Se não for pra ganhar Major Nós nem joga, né? Nossa Explodido A bomba foi plantada Caiu vai tudo na mão do Grimm O Grimm vai ser aí Não treinaram, né? Deixaram ali os antigos Olha ele aí Ele comemora Ele comemora Complexe de CT E espírito de TR Mapa que os dois gostam, né? Mapa aí Que os dois times gostam O Apocão se foi Ele falou que ia ver Só dois mapas Ah, quer dizer Eu que não entrei No TS F F A bomba foi plantada A bomba foi plantada Salve Apocão Chegamos A bomba foi plantada Pela comigo, Apocão Deixa eu ver um negócio F Não, não, não O que? O que foi? Ah Aí Tava Tinha Essas atualizações automáticas do Windows Ela dá uns piripaque Mas Já tá aí Já estamos Estamos de volta Devidamente Configurados Apocão Devidamente configurados O que significa OT, né? Overtime 1,26 1,25 1,24 Junto Beleza 59 segundos 59 segundos O Chopper Se foi Segundo round É Spirit Spirit forçou Então é um round Que pode contar O 3 a 0 Para a call Eu vi Estou vendo a mensagem Estamos juntos Sr. Willy É nóis Galera que tá no YouTube Aí também, né? É nóis Grim consegue aqui O pra cima dos ontiques Dong também Opa O que é isso, Shiro Nossa, velho Meu Deus Meu Deus Paul A call tá de sacana Eita Tudo na mão do flop Com 5 de HP Shiro Cheiro Que raudaço Do Shiro, velho Que é isso Stuart Shiro Stuart Shiro Malandro Que raudaço Do Shiro, velho Olha Desde o começo, né? Desde o começo Até o final, velho Nãis 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 Porra, a call entregou de novo O round tava bom pra call Você gosta de ficar assim X3, velho Três caras que tá Mas o Shiro jogou muito Aqui acabou nada, choper. Peraí que eu vou... Cara, é alguma coisa no FBC? Acabou, viu? Acabou, cara. Acho que aqui acabou sim, velho. Forçadinha aí do call, né? Não tem muito o que fazer. 5x2. Parece o Major, tá? Gol de verdade, né? Saudades. 2x1. 2x1, velho. E o Brasil vai ganhando, tá, Gal? O Brasil vai ganhando no Handebol. 14x7, aí até a última atualização. O Brasil indo, então, se classificando pra quartas de final. Handebol feminino. Pô, isso é bom, hein? Muito bom, muito bom. Isso é bom. Mas já era esperado, né? Já era até esperado, já era até esperado, velho. Vamos sonhar com essa vitória nas quartas de final, cara. Hey, The Ball. Donk. Olha o Donk aí. Ah, o Zerk ainda uspou o Donk. Mas aí, Spirit 3, Complex 1, né? Quem tava na dúvida aí se o time da Spirit ia voltar com tudo, né? Primeiro mapa. Primeiro mapa demorou uma hora e meia, né? Pro call conseguir trazer aí, né? No primeiro mapa, a vitória. Foi longo o primeiro mapa, né? Foi longo. Mas agora eu tô achando que não vai ser muito longo, não. 1? 55? 54? 54? Tamo junto, tamo junto. Tô configurando a Pocão. Relaxa, relaxa. É o primeiro jogo. Tem jogo bastante hoje ainda. Próxima partida, Vitality Astralis. Que jogão. Eu acho que é vírus. Nada, cara. Que vírus o quê? Delijão. 1 minuto e 15. Quinto round já vai passando rápido, velho. Vai passando rápido. Agora, agora, agora ficou liso, velho. Eu tava testando, tinha testado umas configurações diferentes. Já vi que não funcionou, né? Aparentemente, já vi que não funcionou. Nossa, foi só falar. Já tá lá. Foi só falar, já tá... 27 segundos. Houser. Houser. 14 segundos. Quinto round. Tem aí pouco tempo, né? Mas é o suficiente. Se plantar essa C4. 7 segundos. 4x2. Conseguiu. Olha o Grimm. 3x2. Round bom aí do time do Call. Vai voltando. Também não é bagunça, né? Também não é bagunça. A Call muito esperta com esse último cara, Lurker, de fora, né? Até aquele round do Shiro, ela tava esperta, mas o Shiro acabou dando um HS muito bonito. Vamos ver como é que a Spirit vai mudar isso daí, né? Acho que agora a gente já tem uma boa chance de ver algo diferente da Spirit. Talvez algo mais rápido. A Spirit é um time que costuma não demorar tanto pra variar. 出去. Complexity 2, Spirit 3. Donkey consegue aqui. O elijão devolve no Donkey. Vai abrir pra cima do JT JT tava ali, né? No contrapé Tentou dar o prejuízo que podia Pegou um pouquinho ali Gastou um pouquinho de tempo Tiro O Elijão consegue a kill Nossa, matou ali o Plante 2x2 Tem tempo ainda, né? Pra se decidir Tem o Plante do Magix Tem o Cover O Zontix Nossa Tava sem arma na mão Se trombaram Vão escolher, né? O lado pra ir pra cima do cara do bomb O Zontix foi muito inteligente aqui Que isso Ele achou, né? O adversário achou Que depois que eles tivessem se trombado O Zontix ia voltar Pra casinha ali E nada disso O Zontix foi Teve a coragem ali De ir se enfiando por trás, né? É, ele é um bom jogador, né? Dessas situações Acho que um ótimo jogador de Clante O Zontix E o Donkey grita bastante Porque sabe da importância, né? Sabe da importância de não deixar a call Fazer muitos rounds seguidos Podia colar até o Chopper Sabe também, né? Um round que poderia até quebrar a Spirit E pelo contrário, né? Agora dá uma quebrada na call A call vai ter que fazer Vai ter que fazer um eco A Spirit já tá vindo da A 5x2 A Spirit vai encaminhando sua classificação Complex 2 E Spirit 4 O Spirit aí, né? Round tranquilo O Zontix Pegou o pezinho Dá uma farmadinha Brasil no Handebol Brasil 18 Angola 8 Classificação Tem o Balotelli também, Apocão Um salto com vara Mas eu acho que é Não é só São várias Aquele popurri, né? Ele tá no Decathlon Ele tá no Decathlon, né, velho? São 10 provas, velho Como é que funciona esse popurri aí, Apocão? Cara, o cara tem que fazer as 10 Eu não sei exatamente, né? Mas o cara tem que fazer as 10 provas Até são em dias separados, né? E aí vai uma somatória, né? Vai uma somatória Dos lugares que o cara vai ficando em cada uma E ele tá bem? É... Vou buscar essa informação aí Vou buscar essa informação aí do Balota, velho Bem ele tá, né? Bem ele tá, pô No Decathlon disputar a final Pra mim tá bem, velho Mas vamos ver Uns falou que ele tá em quarto Outros falou que ele tá em décimo terceiro Eu acho que ele deve tá em quarto No salto com vara E décimo terceiro na colocação geral Só que pelo que eu tava vendo A altura tá 4,90 Só que tem uns atleta que ainda nem começou, tá ligado? Tem uns atleta que só começa depois de 5 5 e pouco, tá ligado? Pô, esse daí nem é pra mim Tá baixo ainda, entendeu? Tá baixo O sarrafo tá baixo, Apocão Pô, você tem que ser Essa parada é o cara mais atlético do planeta, né? O cara fazer todas as provas do atletismo Bom que... É da hora, né, mano? É, então É, então Esse é o Decathlon A galera salta mais baixo Mas é isso, porque o cara faz... O cara tem que saber um pouco Fundamentos de tudo, né? Só o Donk Dois de HP 40 segundos Vai pra cima ainda do problema, não Vai guardar aí 39 segundinhos O pessoal vai pra cima dele Tem um replay aí O que mais que você me conta, Apocão? Cara, é isso É isso, velho Por hoje são esses jogos Torcer Podemos sair com uma medalha de ouro Hoje com Medina É, e a Tati também, né? O surf pode trazer duas medalhas, velho Masculino e feminino Legal Ô, duas medalhas de ouro? Duas medalhas de ouro, velho Já é a final, um X1? Já tem duas de prata garantido? Não, não Tem semifinal e final hoje Tem semifinal e final hoje Tudo no mesmo dia É, aí tem que ver também Porque às vezes o surf, tá ligado? Vem uma onda lá Eu esqueci que tem o nome de uma onda lá Que quando chega A galera dá uma cancelada Tsunami Não, não Tsunami é óbvio, né? Se chegar assim Mas não é uma... O mar fica muito tenso O clima ali Aí fica muito... Cinco a três Flat Ah, o mar tá flat A pocão Ah, legal lá Os caras... Eu sabia que alguém no chat ia saber Chopper Ou é a pororoca? O deck devolve? 3x3 Cinco Para o time da Spirit E três pro time do qual? 3x3 Aqui, ó Nossa, Grinha Não era a hora aí, né? Pra você Ajeitar o Zontix Talvez não era a hora Também pro Zontix jogar E jogou Esse Lurker aí Eu nunca consigo entender Esse Lurker que... Os caras entram a B Tá plantando a C4 Você tá num 3x2 E ele quer se mexer Tá ligado? É, às vezes o cara tá com medo De que os caras já estão chegando Pra bater nos caras Que tão plantando a bomba Mas assim Ele tem que ter um pouquinho mais de, né? De frieza, velho É o salva-vida Que pula no mar Antes do surfista pedir ajuda, né? Oh! Oh, velho! Oh, Zerk Tá aí o homem, velho Tá aí o homem E hoje tem final do salto também, né, Gal? 11 e 20 11 e 20 Rebeca na final do salto aí E ela é boa, né? Ela tirou a nota melhor, né? Não foi? Dentro das modalidades lá Teve uma das modalidades que ela tirou a nota melhor, não é? É Só que, cara, esse salto aí O favoritismo é da Simone Biles, né? Pra ser medalha de ouro Mas... Tá aí, né? Tá aí É favoritismo Mas é um favoritismo que é... E tem chance, né? Teoricamente, na bolsa de apostas É Simone Biles em primeiro O Rebeca em segundo Então Temos boas chances de medalha E quem sabe Dá até pra beliscar um ouro Bom, que Halser 4x4 Tem aí, né? O Magix foi tomando um pouco de prejuízo O Magix foi tomando um pouco de prejuízo Tem ainda, né? O tempinho Flash Flop, Halser Vira o round, né? Olha lá, agora os Lurkers lento aí Olha lá, os Lurkers lento É, e aí não vai Não vai ter a C4 É, faz parte, né? Faz parte, velho Faz parte É, meio pastraneira essa morte aí Do Zontix, né? Mas segue o jogo Ele tá de Glock aí Sem colete A Call pode ficar na frente, hein? A Call pode ficar na frente 5x5 Último mapa E o CT E o CT não tá ruim, velho? Esse 6 de CT 7 de CT É um resultado muito bom, velho Porque o pessoal tá achando ponto de TR na nuke, né? O TRzinho ele tá jogável, velho Ele tá jogável Ele tá jogável, Gal Falou tudo E vou te falar aqui, viu? É um round que a... Olha o Halser Que bela avançada, hein, Halser E a Spirit forçou, né? Então, assim A Spirit no próximo round vai ter Se não plantar Um outro round A mula do Cat, né? A mula do Cat aí, né? É, tem que ter É, tem que ter, velho Cara, é impressionante, velho Como se os caras querem tomar essa aqui Eu... É... A mula do Cat, velho 5x3 33 segundos Desce um primeiro round aí Elijão tá esperando Nossa, pegaram a informação da Elijão Halser que defendeu Mas o Shiro Devolveu na Elijão Halser que já consegue ali, né? Pegar a vantagem do round A Complexity se segurou Halser que 4 kills pra ele Halser que Aí, ó Ficou zero bala agora, né? Não travou Tava com algum conflito Depois que eu atualizei os negócios Eu acho que o VLC tava com alguns conflitos Aí eu dei uma recitada nele E foi Olha lá, olha lá O homem joga Nice, boys Nice, boys Tá felizão, Elijão, velho Olha lá O Spirit vai pro último round Tem AK no Donkey Mas com uma Molotov só É Que MD3 que a call tá fazendo Diga-se de passagem, viu? Conseguisse manter essa constância, né? A gente tem medo de pegar a Spirit Mas a gente não tem medo de pegar essa call aí, Apocão Pode crer Não é? Não é? Flop? O Halser que in a row ali, né? Cinco rounds Embrasado, Apocão Passete Complex Cinco Spirit Décimo terceiro round A live no YouTube aceita membro? Pode colocar o membro lá na live do YouTube A ceia é 2 real É 2 real lá Dust 2 mapa, né? Pique da Spirit Vitória do call Anubis Pique do call Vitória da Spirit E agora o Manu que exita Que a Spirit começou, né? Jogando de TR Fez cinco pontos Agora tá de CT E o time da Complex Olha lá Olha lá Zontix ficou a C4 2x4 Não achou ali o HS Tudo na mão do Magix Com quatro de HP Tamo falando já de oito Complex E cinco Spirit E a decisão agora da Spirit Se vai forçar ou não, né? O cara falou que a call Não tem a mínima chance, né? Minima não Pode até ser que a Spirit ganhe o jogo Até acho que a Spirit Tem boas condições de virar do CT Mas Dizer que a call não tá no jogo Aí sim que é lunático, né? Porque tem aquele negócio, né, Gal? Você forçar no 0x1 Você não tem muita pressão ali, né? E agora você forçar no oito No 5x8, né? Você já falou Opa, se eu não ganhar esse forçado Esse jogo fica 10x5 pros caras Então vamos ver o que a Spirit vai decidir Eu estou em perigo agora Eu tenho um flash Double? Eu vou pegar o problema 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 Ok Complexity 8 Spirit 5 1 minuto e 40 Diretamente da NUK Hoje aí, né? É sabadão Hoje tem CS até o anoitecer, velho Delijão É, decidiu, né? Ficar ali com as uspizinhas O time da Spirit vai botar a confiança No seu armado, né? É isso, Gal Você vê que a Spirit, né? O Don que tá comemorando Round a round Mas a Spirit nesse momento Ela tem que jogar o seu jogo Tá, tá Como se fosse o Major Apocão Jogo A agora, né? Os caras não querem brincar E vai ser legal ver, né? Vai ser legal ver Porque a Spirit agora Vai ter que jogar o seu bom jogo Pra virar Esse 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 Ralph, né? E essa série Porque 9x5 pra call A call Se fizer 3 rounds Ganha a série 4, perdão Seu VLC às vezes dá umas travadinhas Apocão Cara, não tem dado não, velho Não tem dado umas travadas não Ontem tava um negócio na Twitch Que tava dando um trava-trava Eu tive que mudar o servidor Hum Aí parou Não, porque eu aprendi uma paradinha massa Se um dia tiver travando Você pode falar comigo Tá, beleza É, quando a gente ficava dando aqueles pause e volta e tal Aí travava É, então Quer ver, ó Você aperta o botão do Windows, né? Aí você acha o VLC ali, né? Clica com o direito Abrir local do arquivo Beleza? Beleza Aí você vai ver que tem o VLC Media Player Mas tem o VLC Media Player Reset Preferências And Cache Files Não tem isso daí? Na pasta que ele tá instalado F Não é F não, calma Tô procurando aqui Beleza Não clica Mas você viu que tem esse ícone? Sim Que são, né? Você viu? VLC Media Player Reset Preferências And Cache Files Não tem? Não, cara Não, tem VLC Fala os passos de novo Porque eu não tava fazendo esses passos Porque o meu VLC não tá travando Fala de novo aí Fala de novo aí Achei que você tava me trolando Não, pô Você digita VLC na barra de pesquisa do Windows Tá, beleza Aí você clica com o direito Abrir local do arquivo Beleza Beleza, aberto Aí tem três ícones Um deles é o Media Player Que é o normal atalho dele Mas tem um VLC Media Player Traço Reset Preferences And Cache Files O meu só tem VLC Cache Underline Gen Nossa É, o meu tinha esse daí Aí eu cliquei Ele resetou todas as preferências e o cache Aí ficou zerado, velho Ah, tá Eu acho que deve ser o meu Deve ser esse aqui Porque talvez eu atualizei Ou não atualizei Esse cache gen aí, né? É, então Agora é só apagar a System 32 E formatar, apocão Mas é isso aí Deixa eu clicar aqui Não, não Não clica agora não, apocão Não clica agora não Só um dia Um dia se tiver dando problema Não, o que a gente usa tanto, né? Esse cache é bom limpar, né? Falam que limpar o cache e o cookie Os cookie e o cache, apocão Tem que limpar de vez em quando Nossa, apocão reiniciou o PC Um minuto e um? Um minuto? Mentira Tô zoando Tô zoando Tô zoando 33, 32 Não deu problema nenhum Tamo junto Vamos call É, o call que não tem mais chance nenhuma, né? 4x3 O bom bebê é do call O shiro vai jogar Tá num timing bom pra pegar os lurkers aí O time da Spirit Nossa Eu falei que o call não tinha chance nenhuma 2x2 Tem toda a chance aí Chance nenhuma Boa Call 10 Spirit 6 Eu não sei o que eu tô comemorando Porque eu sei que esse Spirit vai sobrar pra nós depois, né? O Spirit é a nave, né? É, pode sobrar pra Liquid, né? Pode sobrar pra Liquid Se a nave ganhar hoje da Liquid Round do jogo, né? Round do jogo Round do jogo Aqui pra Spirit, óbvio, né? A call Se a Spirit ganhar, provavelmente a call vai ter que fazer echo Então a Spirit volta total pro game Agora, se a Complex te ganhar É praticamente o 12 aí na mão da call Armadão aí, né? Da Spirit Tem a grana aí, né? Pra esse round, pelo menos, os dois times No próximo, quem perder, quebra Se a Spirit trouxer esse round aqui, ainda tem muito jogo Hummm O senhor 4 demos ali Acabou caindo A mula do Cat Já foi junto, né? Eita! Chopper! Chopper! O Kerrigan russo, né? O Kerrigan russo, velho Caramba Cara, que roundace do Chopper, hein, velho Brasil 30 Angola 19 no handebol Legal Olha o Chopper, cara Olha o Chopper Ace, 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 ace Vai correr do Chopper, é o melhor que você faz, Grin, é o melhor que você faz Vai perder essa arma ainda pro Magix, mas pelo menos é pro Magix Olê! Olê, 10 a 7 Eco agora do time do Call, ainda temos, né? Tem jogo Caramba, velho Que roundace do Chopper Tudo bem que, óbvio, né? Tem a, né? Toda a estratégia do time, né? Que o Chopper tava ali embaixo Por isso que o cara bateu o Cat Pra ele surpreender Mas mesmo assim, o round muito bem, velho Muito bom O atleta do Decathlon, apocão Ele tá pulando 5 e 20 O medalhista de ouro do salto com vara Quanto que ele pula, pra eu ter uma referência? Cara, eu lembro que o Thiago pulou 6, velho 6 e alguma coisa, velho Tá Então é É Ah, honesto, pô O cara pratica várias, né? Pô, o cara que é especialista só na vara, né? É, não Os caras são muito bons em todos os Decathlon É Eles só não são o genial, ali O top 20, acho, top 15 da categoria, velho É o all around, né? O all around, velho Ah, aqui é quem gostou Ué Tonk Acabou não encaixando o equinho gostoso Meu Deus Zontix Zontix Consegue ali retomar um pouco do round É que é um equinho naquelas, né? Um forçado Por isso que a galera aguentou uns tiros aí Vai pro 10 a 9 aqui, né? Vai É Zontix 10 a 8 Indo para o 10 a 9 É aquele? Indicapular Classificada, pô, cão Legal A 19 no handebol Legal, legal Legal Estamos lá, então Estaremos na próxima fase O Brasil está classificado Em quarto lugar do grupo, né? Em quarto lugar do grupo O Brasil se classifica Vai pegar o primeiro Do outro grupo É, filho Que ainda está para ser decidido É o que é, velho É o que é Nossa Pensei que estava bom, Apocão Pensei que estava bom Valeu, né? Opa Zontix, né? Zontix Caramba O cara explodiu No meio do rolê Que jogada plástica aí Não quis morrer pro Chiro Morreu pro Magix Zontix Segurou legal Segurou legal Segurou legal Valeu Call, velho Aqui acabou É, a call Teve a chance Naquele round Que matou os dois Ali Quebrava tudo A spirit Chopper Trouxe de volta Complex 10 Spirit 9 Opa JT Chopper 1 minuto e 3 Bomba plantada 2x2 Virou Wingman Zontix E Shiro Shiro está de adapto Nossa Olha o timing Olha o timing Pode ser duro Mas se o Shiro consegue Aqui o Grimm Ficou, né? Dentro do bomb Toma Explodido É 10x10 A Complex Não tinha A menor chance Você estava Viajando Apocão É, e mentalmente Pega muito isso daí, né? Porque a call Sabe que teve Boas chances Em dois rounds E não consegue Trazer A spirit Não estava Com tanto dinheiro Por causa daquele Forçado Que a call Tirou várias Armas Mas agora A spirit Vai montando Economia Vai pro 10x10 CTzinho É um time Um pouco melhor, né? Pra não dizer Bem melhor Aqui Hoje está bem Equilibrado Esse confronto Dificultou Pra call, velho Dificultou Pra call Tutu Tutururu O que é isso? O que é isso? O Don que adora fazer essa jogadinha aí do lado de fora, ele tem o sentido de aranha. Porque os caras ficam dando toquinha, é que nem o vôlei, né? Tem um termino ponto ali, aí toca aqui, toca aí, pra dar aquela motivada. Algum, algum matuta aí da mente humana falou que isso aí é bom, velho, pra dar um, né? Tô contigo. O Don que... Você é a favor do valeu, valeu, Apocão? Toquinho, toquinho. Sou, sou. Opa. 3x3. Chiro. É o trade do Chiro. Nossa. Chiro. Nossa, ainda ia aí 11x10, um file. Tava 10x6. Mas a Spirit virou e nem plantou a C4 aí, o time do Call, velho. Nem plantou. É, o valeu, valeu ali talvez pela série, né? Esse, não sei se você tava falando da série inteira agora, esse TR da Call aí. Não, o round é round ali. É. Tipo agora, depois desse round. Toquinho, toquinho. Ah, sim, a galera, isso aí, todo mundo, os caras meio que, quase que virou uma cultura do jogador de CS, né? Toquinho, toquinho. Nice! Elijão, Elijão, tá meio estressado, né? Levemente ali, estressado, Elijão. É, o Elijão que, né, não tá conseguindo fazer a partida lá, Donk, né? O Donk, ele tá mais, né, apesar de na Dust 2 ali, o Elijão ter sido fundamental, o Donk eu acho que ele tá mais estável, né? Ele tá mais sólido aí na série, velho. Será que o Elijão usa shampoo ou apenas gel de banho? Eu não sei, Apocão. Tá aí uma pergunta, o careca, ele usa shampoo ou ele passa um gelzinho de banho? Cara, eu não sou careca, mas eu acho que ele deve passar, velho. Slope. Se eu for... Vamos lá. Eu sei que kaka tá tudo aí. 3x4 seis 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 seis. Tem grana próximo ao round? Tem. Mas essa grana pode ficar curta, né? Pode ser a grana que vai faltar no 12x11, se eles irem. Nossa! Não deu! Não deu! Não deu! Deu! Vergonha! Nossa! Caramba, esse último cara aí, apocão. Ele abriu, acho que até cedo demais, né? Pô, mas todo mundo ali, o cara deu uma cara com chate, o outro... Nossa, o Shiro ainda fez barulho, foi meio pra cima, o cara tentou meio que fugir dele. Teve o erro, né? Ali do TR, mas teve o mérito do Shiro. E aí, é o que é, velho? G-G-O-O-T. G-G-O-O-T num dia que... É, aí complica demais, né? Eu acho que depois que a Spirit recuperou, realmente o cara tava certo. Ia ser muito difícil pra call ganhar o jogo, mas ficaria 11x11, né? Aí a call também tá... É... Senti um pouco de brasilidade nessa call aqui. Quem mais? Pouco? Isso aqui... É um pouquinho de Brasil, iaiááá. Não é? Só faltava ali em cima mudar pra complexidade, já colocar o nome em português ali. JT? 3x4? Nossa! Tchumper! Isso aqui... É um pouquinho de Brasil, iaiááá. É gostoso essa daí, né? Muito. Acabou! 13 aos 10! Olha! Ai... 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 Ai...